Aia, DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Tobinha, depois que eu te conheci, meu mundo inteiro mudou Você é tipo uísque, água de coco, me deixa louco Me deixa louco, você sentando Me deixa louco, você quicando Quero mais um pouco Taca, 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 pepe canabara Taca, 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 pepe que não para Taca, 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 pepe canabara Taca, 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 pepe que não para Você dançando, é um absurdo Seu rebolado, é o melhor do mundo Taca, 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 pepe canabara Taca, 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 pepe que não para Taca, 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 pepe canabara Taca, 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 pepe que não para Novinha, depois que eu te conheci Meu mundo inteiro mudou Você é tipo whisky Água de coco me deixa louco Me deixa louco Você sentando me deixa louco Você quicando quero mais um pouco Taca, 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 pepe, canabara Taca, 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 pepe que não para Você dançando é um absurdo Seu remolado é o melhor do mundo Taca, 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 pepe que não para Taca, 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 pepe canabara Taca, 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 pepe que não para DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas